Oi gente, nós todos estávamos esperando a questão, só era quando? E nós temos as notícias que agora na Alemanha as medidas estão de volta. Eles estão sendo colocados outra vez, mas o Caio, ele está preparado, ele vai se sentar no sofá e vai assistir essa nova onda. Gente, os pacientes sem sintomas estão de volta. E um primeiro lá de idosos na Alemanha reintroduziu as medidas do bichinho. Nós estamos vivendo outra vez o momento iniciante do bichinho. Então, semana passada eu já falei do auto-perigo, né? Ontem, antes eu falei das doenças misteriosas, né? E agora nós temos a notícia que as medidas estão voltando. Gente, lembram ainda como era 2020? Passo a passo nós fomos sendo levados a depois sofrer restrições. Após 36 testes positivos, ninguém, ainda bem, está gravemente doente, e todos estão... Estão... Ah! Receberam a solução, né? Protegidos. Um lar para idosos em Erlang, aqui na Bavária, no nosso rei Marcos, interrompeu as ofertas de grupos e introduziu medidas de higiene. É, gente, nós estamos indo outra vez. Eu não esperava que isso acontecesse tão rapidamente, mas tem pessoas, entre outras, o nosso amado ministro da saúde, que não... Pelo... Que diz, né? Que sempre está preparado, né? Para proteger a gente, para o nosso bem, né? E agora, então, embora os perigos das medidas de isolamento sejam conhecidas há muito tempo, nós comentamos também muito sobre isso, o programa, aparentemente, ainda está sendo executado. Isso não é inofensivo. Muito pelo contrário. É justamente o isolamento e a redução do contato social que muitas vezes causam danos consideráveis à saúde dos idosos. Será que nós vamos novamente ver que os netos e netinhas vão ouvir seu hotel? Vão, vó, tua vó, vão sofrer. Você tem culpa porque você foi visitá-las. Será que tudo isso vai voltar, gente? Será que... Será que os seres humanos vão se levando outra vez a essa direção? As infecções no lar de idosos foram detectadas pela primeira vez por testes regulares. Os idosos não tinham nada, não sentiram nada. Simplesmente, outra vez, foram feitos testes e ali a gente percebeu que testes positivos. A gente já tinha isso. Nós vamos cair outra vez naquela. Não há casos graves, já que todos foram protegidos várias vezes. Diz o responsável pela pandemia da Caritas, proprietária do lar. Me parece que existem alguns interesses novamente que vêm surgindo. De qualquer forma, os pacientes sem sintomas estão de volta. Lembrando ainda, pacientes sem sintomas. Foram lá, deixaram-se testar e de repente... Você tem que ficar em casa. Você está doente. Eu não sabia. Eu não sabia. Me sinto bem. Não, mas você está... Você foi testado positivo. De qualquer forma, os pacientes sem sintomas estão de volta. A mídia e a política, não sei se no seu país onde você vive, também já percebeu, estão voltando a fazer propaganda do bichinho. É o bichinho, agora daqui para frente, vocês vão perceber, provavelmente nas próximas semanas, mas ele está novamente por perto. E o alto perigo está aí. Mas até mesmo o principal homem aqui da Alemanha, Karl Lauterbach, já está de volta ao seu modo. Por causa da nova variante do bichinho, o ministro da Saúde está alertando novamente. Ao fazer isso, ele compartilhou um dos principais textos sobre uma designação muito preocupante da nova variante, íris. Ele perde o uso de máscaras. Não o nosso querido ministro da Saúde, mas outras pessoas já pediram. Daqui a pouco, provavelmente, ele também vai dizer, eu acho melhor todos vocês, indo para o outono, o perigo vai aumentar. O fato de a ineficácia e o perigo, em potencial, terem sido comprovados há muito tempo, daquilo, não interessa. O modo de pânico continua em vigor. Lauterbach escreve de forma quase ameaçadora. É preciso ficar de olho nisso. Nosso sistema de alerta antecipado está em funcionamento. E nesse momento, eu tenho aquela boa notícia para aqueles que não esperam o momento de poder se encaixar novamente na fila para fazer o máximo possível, para garantir. Eu tenho uma notícia boa também. A BioNTech Pfizer vai lançar uma nova solução no próximo mês. Coincidência que, justamente agora, o assunto vem a cozinhar novamente, né? Não sei. Eu acho tudo coincidência, né? E se você pensar que nem o Caio, ou você tem outra opinião, põe aqui nos comentários. Nós estamos sempre curiosos para também ler o seu comentário. Forte abraço, gente, a sua opinião. Mão no coração. Então, as notícias vêm voltando, gente. Até mais e se segurem.